Safena interna apresentando refluxo. Que isso, doutor? Que é safena? Que é refluxo? Assiste o vídeo que eu conto pra você. Olá, meu nome é Alex Dornelis, sou cirurgião vascular e atuo nas cidades de Maravilha e Chapecó, no oeste de Santa Catarina. E hoje vamos falar a respeito do ecodopler venoso dos membros inferiores, que é o exame que a gente avalia a circulação venosa. Você pode também avaliar a circulação arterial, mas hoje a gente vai falar sobre a circulação venosa e o exame chamado ecodopler venoso, que é esse exame aqui que eu vou mostrar pra vocês. O ecodopler venoso é um exame que você faz quando você quer programar algum procedimento nas varizes, por exemplo, ou quando você quer fazer um diagnóstico de trombose, que é o entupimento de uma veia. O nosso objetivo hoje é falar nesse exame que a gente faz como pré-operatório, ou seja, pré-procedimento. Você vai realizar um procedimento e aí você vai fazer esse exame antes. Abrindo o exame aqui, vai ter a identificação do paciente. Então aqui é a identificação do paciente, vai estar o nome dele, vai ter a data que ele fez o exame. Inclusive uma pergunta muito frequente que me fazem é Doutor, quanto tempo vale esse exame? E a gente sabe que esse exame tem uma validade de cerca de 6 a 8 meses, porque após esse período pode ser que tenha ocorrido alguma mudança nas varizes do paciente e aí talvez você precise fazer novamente o exame. Então, validade de cerca de 6 a 8 meses, claro que a gente vai fazer uma nova avaliação no paciente para ver se houve alguma modificação fisicamente no exame físico do paciente para ver se precisa repetir o exame, por exemplo, em 6 meses. Bom, continuando o exame, eu quero explicar para você de uma maneira bem simples o que está dizendo aqui dentro. Então eu vou ler um pouquinho do que está dizendo para tentar mostrar para você, para tentar esclarecer de uma maneira simples o que isso quer dizer. No exame, então, tem o laudo descritivo. Após o laudo descritivo, sempre nesse exame a gente vai fazer ele pré-procedimento. Então a gente faz um desenho esquemático aqui, que é a cartografia vascular. Então, quando eu vou fazer o procedimento, eu vou me basear em tudo que eu vi nesse exame para poder fazer o tratamento adequado. E no final, lá no final do exame, vão estar as fotos. O que mais serve para comprovar que você fez o exame? Porque ele é um exame que ele é operador dependente e também feito em tempo real. Ou seja, não me interessa muito essas fotos, me interessa o que eu vi e o que eu desenhei, e o que eu enxerguei na hora, o movimento do sangue. Esse exame, ele deixa, no momento que você está fazendo, você vê o movimento do sangue. Isso que é o mais importante, porque daí você vai ter detalhes em que você vai descrever aqui e também vai colocar na sua cartografia vascular, que é nessa outra página que está ali. Certo? Então vamos ler um pouquinho, vamos ler alguns trechos aqui desse exame para você conseguir entender. Primeiro, está colocado aqui, membro inferior esquerdo, membro inferior direito, vamos falar um pouquinho no geral. Está colocando aqui sistema veloso profundo, então está falando algumas veias. Veias femorais, comum, profunda, superficial, poplite, atibial, outras veias que tem no sistema profundo. A gente já falou que existe na perna um sistema superficial, que é por fora, e um sistema profundo, que são as veias por dentro. 90% do sangue cruza pelas veias profundas, 10% a 20% passa pelas veias superficiais. O nosso objetivo desse exame é avaliar o profundo, que está dizendo aqui, está pérvio o suficiente, ou seja, está funcionando bem, está tudo ok. Então avaliei o profundo e avaliei o superficial. Como é um exame pré-procedimento para tratar as varizes, é muito importante para nós esse sistema superficial. Por isso que quando eu faço o desenho, eu faço o desenho somente do sistema superficial. O sistema profundo eu não faço o desenho porque eu já sei que já está tudo bem aqui e porque não vai me importar no procedimento, no sentido de eu tenho que saber se tem trombose ou não tem trombose, qual é a alteração do profundo, mas eu não preciso no desenho aqui ter ele específico porque ele não vai me guiar. É só para ter noção que pode ser feito o procedimento porque o profundo está tudo bem. No superficial, por exemplo, está dizendo aqui, safena interna pérvia apresentando refluxo. Essa palavra é uma palavra bem importante que os pacientes não conseguem saber o que é isso. O que é refluxo, doutor? Então, olha só, aqui em vermelho, vamos pegar o exemplo da perna esquerda que está falando. Safena interna pérvia, que ela está cruzando o sangue, não está entupida. E apresentando refluxo, que está em vermelho. Quando está em azul, é porque o sangue está se movimentando normalmente. O sangue está vindo da extremidade, de volta para o coração. Lembra? A veia traz o sangue lá da extremidade, de volta ao coração. Então, quando está em vermelho, quando está em azul, digo, é porque o sangue está subindo normal. E quando está em vermelho, é que está ocorrendo refluxo. O sangue deveria só fluir em direção ao coração. Mas ele está voltando dentro da veia, ele está fazendo refluindo, ele está voltando lá para o pé. E isso não pode acontecer dentro da veia. A veia só leva o sangue para o coração, porque a artéria é o outro vaso que vai levar sangue para o pé. Então, aqui a gente viu que tem refluxo da veia safena. Tem um vídeo aí no meu canal que fala só sobre a veia safena. Vai lá nesse vídeo e assiste. E você vai descobrir nesse vídeo que a veia safena, ela não é a mais importante da perna. Mas muitas vezes ela está envolvida no surgimento de varizes. Olha aqui, refluxo da veia safena interna, dando origem a varizes colaterais. São aquelas veias tortuosas que ficam salientes ali na perna. Lá perto do pé tem umas varizes, mas tudo começou na safena. Por isso que alguns pacientes falam, doutor, eu tenho varizes internas. E que na verdade, muitas vezes a gente fala, é que você tem a safena doente. Isso que eles entendem como varizes internas, entendeu? Então, isso aí é um exemplo do que está dizendo aqui. Você entendeu o que é refluxo? Então, é tudo isso aí que eu falei. Além disso, olha só, está dizendo aqui nesse exame, as medidas que são importantes. Está falando em medidas aqui, medidas na coxa, medidas no joelho. E eu também relato lá no exame que isso vai ser importante. Tem 4,2 milímetros, tem 5,5 milímetros. Essas medidas são muito importantes, porque dependendo do tamanho dessa veia safena, por exemplo, vai ser o tratamento que eu vou indicar. Se ela tiver 10 milímetros, é um tratamento que eu indico. Se ela tiver 5 milímetros, talvez seja outro. Dependendo da característica, vai guiar o nosso tratamento posteriormente, ok? Então, ele é um exame pré-procedimento. Vamos continuar aqui. Também está falando aqui embaixo, que está falando assim, ó. Veia safena externa, pérvia apresentando refluxo. Aqui é porque está outra safena, que tem lá atrás da perna, que também não está funcionando muito bem. No membro inferior, tem no mínimo duas safenas. Safena interna e safena externa. Aqui está o membro inferior esquerdo, aqui está o direito. Então, na perna direita dessa paciente, também tinha um refluxo. O sangue não estava funcionando na safena lá, na safena parva, que é lá abaixo do joelho. Além disso, outro detalhe nesse exame que fala, é a respeito da veia perfurante. Então, está dizendo, ó, tem uma veia perfurante insuficiente na face medial da perna esquerda. O que é isso? Vamos lá para o nosso desenho. Está aqui, ó, 18 centímetros está desenhadinha uma veia perfurante. O que acontece? Veias perfurantes são veias que comunicam o sistema superficial com o sistema profundo. E se essa veia não está funcionando adequadamente, porque o sentido do sangue é de fora para dentro. Então, se essa perfurante não está funcionando bem, o sangue não vai vir só de fora para dentro. Ele pode refluir de dentro para fora e aí saindo lá numa veia que movimentaria normal o sangue, mas aí deu refluxo e deu uma varisco lateral lá. Então, essa veia perfurante também está doente e muitas vezes a gente precisa tratar essa veia perfurante para conseguir resolver o problema da variz que está ali naquele local, ok? Então, quando você lê veia perfurante, é uma veia que comunica o sistema superficial com o profundo e se ela estiver doente, pode ser a causa das varizes na sua perna também. E além disso, está falando aqui no exame que tem varizes colaterais. O que são varizes colaterais? São aquelas veias dilatadas e tortuosas que você enxerga, principalmente na sua perna e que está aqui no nosso desenho, veias dilatadas e tortuosas colocadas aqui. Além disso, eu também descrevo nos meus exames as veias reticulares ou microvarizes, que são menores, tem menos de 3 milímetros e que é muito importante quando eu vou fazer o meu tratamento, tem uma telangiectasia, tem um vazio na lateral da coxa, por exemplo. É muito importante eu ver se tem alguma veia reticular que está nutrindo essa telangiectasia e aí vai me ajudar lá no meu tratamento. Conseguiram entender mais ou menos aí então o ecodoper venoso? Se você ficou com alguma dúvida, eu peço que você escreva aí nos comentários, deixe seu like e transmita para as outras pessoas que você gosta. manda esse vídeo que você também vai estar ajudando elas, ok? Grande abraço!